Ilha A festa começou O show é da comunidade Sem desmerecer ninguém Só a voz linda encantando a cidade A ilha chegou A festa começou O show é da comunidade Sem desmerecer ninguém Só a voz linda encantando a cidade Floresceu Desabrochou Mais noção de cor Em vida, oh mãe, a natureza Transformando, esbanjando Com a maçura É beleza pura Vem no tempo, vai no vento Quem vai julgar o povo Sempre tem o jeito de se envelhar Cada um é tão bonito Quanto posso imaginar Sou Celrista Minha arte é universal Porque Poder estar na moda O desfile principal Me visto de no céu Enfanto de no céu Só sei que estou no carnaval Lá vem ela Diga espelho meu Diga espelho meu No swing dessas velas Tem mais belo amor do meu Ele descondeu O reino encanteado Quem nasce pra brilhar Jamais se abandará Mamãe, tô forte E tem sorte E tem sorte Eu chamei passaporte Para ser superestel Eu tô Eu tô Na tela da TV Eu sou Sou a cara da riqueza Tiro foto de mim mesmo Eu só quero aparecer E sem nada Sem nada pra vida Nada vou poder levar O coração diz Que ai vem Mas o cantude é ser feliz Ser feliz A ilha chegou A festa começou O show É da comunidade Sem diferencer ninguém Só a voz linda Encantando a cidade A ilha chegou A festa começou O show É da comunidade Sem diferencer ninguém Só a voz linda Encantando a cidade Floreceu Desabou show Em vida Amanhã Floreza Transformando Em mojando Vambasura É beleza Pura Velho tempo Vai no vento Quem vai julgar O povo sempre O meu jeito De se espreinar Cada um é tão bonito Tu possa imaginar É o som Sou Sampista Minha arte É universal Que importa Toda externa Glória Toda exfile principal Vestima linda E feste de no céu Enquanto de anacel Sou chique Estou no carnaval Lá vem ela Toda brosa Gostosa Filmil A beleza Tá no céu E veio Os olhos de quem Pelo verdadeiro Lá vem ela Toda brosa Gostosa Gostosa Filmil A beleza Tá no céu Entendeu Os olhos de quem Pelo verdadeiro Amor Chega espelho meu Diga espelho meu No swing dessas pelas Tem mais velas do que eu Vem e vem por eu Vem e vem por eu Vem e vem campeão Quem nasce pra brilhar Jamais se apagar Amém tô forte Amém tô forte E tem sorte Meu chave é passaporte Para ser sustentado Eu vou Carnaval lindo Cadê ela quer a TV Eu sou Eu sou Sou aquela da riqueza Tira o ponto de mim mesmo Eu só quero aparecer Vim sem nada pra vir A bateria Nada vou poder levar E coração Que a guerra ajuda tudo a ser feliz Minha comunidade Sempre Canta aí A ilha chegou A festa começou O show é da comunidade Eu te disse Eu te disse Sem que merecer ninguém Só a vida Encantando a cidade A ilha chegou A festa começou O show é da comunidade Sem que merecer ninguém Só a vida Encantando a cidade Eu te disse Eu te disse Tira Caramba É Que a guerra É Que a guerra Que a guerra É A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.